Deus abençoe o Trump e os Estados Unidos Nós vamos fazer a América melhor 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 Nós vamos fazer Meus amigos, olha a hipocrisia da esquerda O Biden foi eleito agora pela imprensa como presidente dos Estados Unidos Olha a aglomeração de pessoas aqui, olha a aglomeração Cadê o Covid? Cadê a pandemia? Acabou? O que está acontecendo? Mas eu quero dizer o seguinte, essas eleições ainda não acabaram Vai para a justiça e você pode ter certeza Se esse país aqui ainda tem justiça e eu creio na justiça desse país O Donald Trump será reeleito presidente dos Estados Unidos da América Porque o que aconteceu, para que isso aqui possa acontecer, meu amigo Teve que existir uma grande fraude nesse país E isso vai ser provado nos tribunais, você pode ter certeza absoluta disso Eu garanto, fica ligado aqui no meu canal Que vai ter a segunda parte das fraudes que aconteceram aqui nos Estados Unidos Eu fiz o primeiro vídeo que eu lancei ontem E aqui no canal vai sair o segundo vídeo Eu mostrando mais fraudes que foram aqui acontecendo Então fica ligado aqui Você vai ver o absurdo que esse partido demoniocrata Que é do demônio mesmo, porque que eles aprontaram Mas a justiça vai ser feita, você pode ter certeza Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri